E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então na nossa tag Testei, vamos testar esse aspirador vertical que eu tô achando um básico que parece uma vassoura. Vamos lá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês na prática, né? Porque esses katamis aqui, gente, junta muita sujeira. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dele. Eu vou tirar o som, porque não é baixo som pra gente, ele é bem alto por sinal. Só pra mostrar pra vocês a questão do negocinho do canto, olha. Fica preso bem na frente o copo, lá do começo do tente. Tu puxa o botão, virou, e aí pode limpar melhor os cantinhos, o rodapé. É muito prático. Não tem aquele monte de ponteira que tu fica perdendo, sabe? Fica aqui, fixo, guardadinho. Muito fácil. Uma dica muito prática pra poder escolher qual site que está mais em conta naquele dia é jogar no Google e esperar lá embaixo todas as opções aparecerem. Vou mostrar pra vocês quais foram as opções que apareceram pra mim e qual foi o site que eu comprei. Quando tu joga no Google, gente, aparecem as várias opções de sites que vendem o mesmo produto. Aí quando tu vai lá naquele shopping, ó, ele vai começar a te fazer um comparativo de preços. Então é por isso que é bom dar uma pesquisada, porque às vezes tu consegue com um precinho melhor. Tem uns mais caros, outros mais baratos. O importante é te pesquisar se tu quer colar em ti um produto legal, né? Que ele é uma ótima qualidade com um preço bom. Vou mostrar pra vocês que mesmo limpando todos os dias só do tizinho do Levi, ó, fica cheio de coisinha nos cantinhos. Vou mostrar o aspirador funcionando. Olha, tira bastante dessa sujeirinha, gente. Que fica caída por causa dos sapatos mesmo. Que fica caída por causa dos sapatos mesmo. Segundo manual, é pra limpar o filtro, aquele que tá ali dentro, com água corrente apenas. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje, que ela tem sido útil no dia a dia de vocês. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que esteja ao meu alcance. O que você está fazendo aqui? Oi. 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 Oi.